Olá galerinha do canal eu sou Johnny Cabral e hoje estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês um outro produto dessa vez uma capa de silicone aí para o seu Galaxy Watch Active 2 então se você tiver interessado nessa capinha fique no vídeo aí para conferir se ela vale a pena vem comigo bem pessoal vamos lá mostrar como essa capinha se ajusta ao relógio se vocês perceberem primeiramente a capinha já está nesse relógio é uma capa bem discreta é uma capa de silicone que ela é preta dos lados e aqui na frente ela é transparente então se vocês perceberem bem ó e ela já tá no relógio e aí praticamente ninguém percebe que o seu relógio está com uma capa protetora de silicone incrível que pareça com a capinha fica até mais estiloso uma capa é sempre bom você ter no seu relógio porque eventualmente você vai se esbarrar em algum móvel em alguma porta em alguma coisa que você ir um dia depressa em um dia que você esteja desatento você acaba batendo então é sempre bom você tem uma capa protetora para evitar arranhões e danificar também a tela do seu relógio ela vem aqui em duas cores totalmente transparente ou preta dos lados e aqui na a frente transparente tem essas duas cores que você pode comprar aí pela internet eu vou remover aqui essa capinha só para vocês terem noção de como ela se ajusta bem aqui ao relógio vou tirar aqui ó pronto aqui nós temos o relógio você vê que com essa capinha aqui o relógio fica mais grosso mas é fica bonito bonito do mesmo jeito e então aqui nós temos o relógio e aqui nós temos a capinha se vocês prestarem atenção essa parte aqui ela é transparente ela protege também a tela do seu smartphone como se fosse uma película e aqui dos lados ela é preta é um preto tipo black piano tá então parece até que essa parte preta aqui de silicone faz parte do relógio porque é um black piano com bom acabamento aqui e você acaba achando que é o próprio que faz parte do material do próprio relógio e essa capa de silicone aqui na frente que é um pouquinho grossa mas será que ela impacta na sensibilidade da tela impacta sim pessoal agora vocês perguntam incomoda é tem que fazer muita força para mim eu acho que não tá você consegue fazer todos os movimentos laterais de cima para baixo você consegue fazer todos os movimentos sem nenhum problema de você clicar e ele não responder claro que você vai ter que pressionar um pouquinho mais forte a tela não precisa nem ativar o modo de sensibilidade do seu relógio é só pressionar um pouco mais forte mas é funciona de boa não tem problema nenhum tá pessoal então vamos lá aqui do lado ele tem uma saída aqui para o alto-falante que é essa parte aqui ó do relógio aqui do outro lado nós temos os dois botões e o microfone aqui e aqui nessa capinha também nós vamos ter aqui ó os dois lugares aqui para os botões com bom acabamento e aqui na parte central o furo do microfone pronto pessoal vou agora para o teste da sensibilidade vou dar um toque na tela para ela ser ativada bom cliquei ele já apareceu vou deixar apareceu aí na barra de notificações vou subir já tá funcionando vou jogar para o lado ó tá funcionando tá vendo então não tem problema de sensibilidade e eu não estou nem apertando com muita força só tô passando aqui então se vocês estão com receio dessa capa de de silicone aqui na frente impactar muito na sensibilidade eu digo para vocês que não impacta tá seu funcionamento aqui continua Ok inclusive um ponto que eu queria mostrar para vocês também é que a funcionalidade de coroa que fica aqui na lateral ela é digital né não existe um material mecânico aqui aqui para você ficar girando então se você quiser acessar aqui a parte de coroa virtual você consegue também você pode passar assim ou usar a coroa virtual que tá do lado aqui ó se você percebe que continua funcionando sem problema nenhum mesmo com essa capinha de silicone aqui na frente que tem uma certa espessura né e que a gente acha que vai impactar ela consegue passar sem problema algum o preço dessa capinha aqui no mercado livre você acha por volta de 60 reais preço de hoje o dólar pode subir aí pode impactar nesse valor mas a média de preço está em torno de 65 reais 60 reais bem pessoal uma coisa que eu quero testar depois e vou postar aqui para vocês é se com o tempo essa capinha aqui é em contato com o sol ela vai ficar amarelada prejudicando aí a visibilidade da tela do meu relógio mas isso aí só com tempo para a gente saber eu vou usar ele durante um bom tempo aí no sol para ver como vai ser o comportamento dessa capa de silicone aí bem pessoal por hoje é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo qualquer dúvida comentário sugestão podem postar aí que eu vou procurar responder como eu sempre respondo não deixe de se inscrever no canal para fomentar a criação de novos vídeos e até o próximo vídeo um grande abraço tchau